O estendal rotativo essential tem um sistema tipo de chapéu de chuva ajustável e fácil de utilizar, adaptável em duas posições e com varais sempre bem tensos. Os varais do estendal são de uma excelente qualidade e resistentes aos raios UV, com perfil antiderrapante, e os varais são fáceis de substituir individualmente. Todos os braços estão equipados com furos, especialmente previstos para cabidos, ideal para secar as suas roupas mais delicadas. O estendal está equipado com um gancho resistente para armazenamento fácil. O estendal essential inclui um tubo plástico com tampa, fácil de instalar em cimento para não formar quaisquer obstáculos no seu jardim ou terraço. Uma cavilha de encoragem resistente para aplicações sem cimento encontra-se disponível em separado.